Novinha fica de 4, o menor tá assustadão Tem de 10 e tem de 20, novinha cheia de tesão Ela fode pra caralho, com baseado de 20 na mão Chama essa mina de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão Vai, cê tá no meu palhaço 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 Eu tô rimando, eu tô lançando o Danny, vai botar pra F Na treta tu desce, sobe, na pica tu sobe Desce pra R7, desce, sobe pra R7, sobe, desce aí Então tu vem que eu tô doido pra te comer Oi, pode vir com R7 também que eu se vou ver Oi, piranha, vem cá fuder, pode vir se quer um pente Na treta te só confirme quem vai te tacar o Danny Na treta tu desce, sobe, na pica tu sobe e desce E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vai Novinha fica de 4, os menor tá surtadão Novinha fica de 4, os menor tá surtadão Tem de 10 e tem de 20, novinha cheia de tesão Ela fode pra caralho, com baseado de 20 na mão Chama essa mina de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão Vai, 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 senta no meu palhaço Vai, 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 senta no meu palhaço Vai, 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 senta no meu palhaço Eu tô rimando, eu tô lançando o Danny, vai botar pra F Na treta tu desce, sobe, na pica tu sobe Desce pra R7, desce, sobe pra R7, sobe, desce aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vai, vai, vai